Você é o tum-tum da minha batida O amor da minha vida Ilumina o meu viver Acordo pensando no C Levanto querendo te ver Você é meu bem querer Você é a letra mais linda do alfabeto Você é a letra do nome do meu bem querer Você, você me deixa Você apaixonada Você que eu procurei de A a Z De A a Z É muito pouca letra pra te descrever De A a Z A vida deu a letra de ficar com você De A a Z É muito pouca letra pra te descrever De A a Z É muito pouca letra pra te descrever O amor da minha vida Ilumina o meu viver Acordo pensando no C Levanto querendo te ver Você é meu bem querer Você é a letra mais linda do alfabeto Você é a letra do nome do meu bem querer Você, você me deixa Você apaixonado Você que eu procurei de A a Z De A a Z É muito pouca letra pra te descrever De A a Z A vida deu a letra de ficar com você De A a Z É muito pouca letra pra te descrever De A a Z Você é meu bem querer 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 O que é isso?